Música Olá, a AIDS surgiu na década de 80 e de lá pra cá foram registrados mais de 600 mil casos da doença no país. Com o avanço da medicina, hoje é possível levar uma vida normal. Mas as pessoas que tem HIV não precisam apenas de medicamentos. A prática de exercícios físicos com acompanhamento e orientação também é fundamental para melhorar a qualidade de vida. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com Kátia Abreu, assessora técnica do departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Prazer nosso. Kátia, a gente sabe que atividade física é bom pra todo mundo. E no caso específico de quem tem AIDS, qual é a diferença? Vai apenas o bem-estar físico da pessoa, o bem-estar à saúde ou vai além disso? Vai além disso. As pessoas que vivem com HIV e AIDS, a AIDS tem várias etapas, são várias fases clínicas da doença. E a prática de exercícios, assim como adotar uma alimentação mais saudável, vai ser importante em todo o percurso da doença. Desde o seu diagnóstico até para trabalhar os possíveis eventos adversos, os efeitos colaterais que podem vir em decorrência da própria infecção pelo HIV e dos medicamentos. E que efeitos adversos são esses? Muitas pessoas que vivem com AIDS e que estão em tratamento, elas podem desenvolver, por exemplo, diabetes, doenças do coração, elas têm níveis elevados de colesterol e triglicérides, que são as gorduras circulantes no sangue. Então, para todas essas doenças e para todos esses efeitos, o exercício tem um papel fundamental. Já é bem conhecido, já se trabalha assim na rede pública de saúde. Então, tem um papel tanto no controle quanto na prevenção. Então, por exemplo, você consegue controlar níveis de colesterol e de triglicerídeos, níveis de gordura com um exercício. Assim como ele também vai ser indicado para todas as doenças do coração. Além da gente ter um outro efeito que é característico da lipodistrofia, que é a lipodistrofia. Bem característico em redor, ao redor de 50% das pessoas que vivem com HIV podem desenvolver lipodistrofia, que é uma alteração da distribuição da gordura no corpo. E o exercício físico é bom para poder combater isso? O exercício é bom para prevenir e combater a lipodistrofia. Porque vai haver uma perda de gordura e um acúmulo... A perda de gordura é periférica nos membros e na face e o acúmulo de gordura é central. Então, já se sabe há bastante tempo que o acúmulo central, por exemplo, na barriga, no abdômen, ele é um fator de risco para doenças do coração. E isso se perde e se controla com a alimentação e com prática de atividade física. Agora, essa prática de atividade física deve ser feita em qualquer fase da doença? Ela é aconselhável em qualquer fase da doença? Em qualquer fase da doença, ela vai ser contraindicada apenas. Em alguns casos onde, por exemplo, a pessoa que ela tem uma hipertensão, um aumento da pressão arterial que não esteja controlada. Para pessoas que estão com outras infecções oportunistas, aquelas que se aproveitam que o organismo está enfraquecido para aparecer. Por exemplo, uma pessoa que está com pneumonia ou que tem uma tuberculose. Então, há algumas contraindicações, mas via de regra a gente pode dizer que no geral é aconselhável e recomendado. Bom, o Ministério da Saúde preparou o material, uma cartilha com recomendações para a prática de atividade física para as pessoas que têm o HIV. Que recomendações são essas? Sim, o Ministério da Saúde está lançando uma cartilha que é voltada para os profissionais da educação física, os educadores físicos. E as recomendações, elas são abrangentes, elas trazem divididas, nós dividimos a cartilha, na verdade, o conteúdo. A gente traz um conteúdo geral sobre AIDS, porque nós observamos que a maioria dos educadores físicos, esses profissionais de educação física, embora sejam profissionais da saúde, eles desconhecem a doença. Existe também muito preconceito, muito estigma e era preciso que se falasse de tudo isso e que se trouxesse todo esse enfoque que nós falamos anteriormente, assim como trazer informações específicas. Então, o recomendado é o aumento das atividades físicas do dia a dia, aquilo que a gente já faz, né? Varrer a casa, lavar a louça, descer um ponto antes, por exemplo, do ônibus, caminhar. Que são coisas normais, que são coisas normais, aumentar o nível dessa atividade e ao mesmo tempo buscar um exercício físico estruturado, que a pessoa goste e que ela possa fazer, como a caminhada, por exemplo, que é um excelente exemplo, né? E o que a gente tem de estudos, que não são muitos, trouxeram para a gente a seguinte informação, que o melhor resultado se tem quando se junta, quando se faz junto uma atividade aeróbica, que é aquela atividade onde você usa mais, né? Você vai mobilizar mais os pulmões e o coração. Você vai suar, vai suar, vai aumentar o batimento cardíaco e a respiração, juntamente com exercícios de força, como a musculação, por exemplo. Então, para quem vive com HIV e para combater os efeitos da lipodistrofia, por exemplo, uma atividade física completa, um exercício planejado, onde entrem esses dois tipos de exercício, é o que a gente obtém o melhor resultado. Bom, você disse que esse material é voltado para os profissionais de educação física. Como é que eles podem acessar essa cartilha? Como é que eles podem ter essa cartilha em mãos? Nós estamos fazendo uma ação piloto em dois municípios, que é Recife e Belo Horizonte, onde o programa de Academias da Saúde, que é um programa do Ministério da Saúde, já está muito bem implantado. Em Belo Horizonte são 48 academias na cidade já implantadas e em Recife são 27. Nós começamos a capacitar esses profissionais com essas cartilhas, mas antes da capacitação específica, em ambos os municípios, esses profissionais passaram por uma sensibilização, que é isso que a gente falou. Eles discutiram sobre prevenção, transmissão, estigma, sexualidade, diversidade, preconceito e tudo mais. Porque é preciso também saber como acolher e como lidar e inserir as pessoas que vão chegar nessas academias, que são públicas, estão nas unidades básicas de saúde e que todas as pessoas podem ter acesso. Estão por toda a cidade, né? Então as academias da saúde vão facilitar esse trabalho de divulgação desse material e dessa iniciativa. Isso, nós estamos capacitando as equipes, nós vamos avaliar o resultado nessas duas cidades e a partir daí oferecer, vamos iniciar pelas capitais. Estamos com uma parceria muito boa e muito importante com o Conselho Federal de Educação Física e os conselhos regionais. Eles vão nos ajudar a que essa informação chegue a todos os educadores físicos do país, não só esses que já estão vinculados e que já estão trabalhando na saúde pública, porque nós temos muitas pessoas, muitos professores que estão nas academias particulares, onde também pessoas que vivem com HIVAD frequentam. E a gente tem também muito estudante que faz estágio, estudante de Educação Física que faz estágio, né? Sim, nós já temos uma mala pronta para todos os cursos de Educação Física do país, também vão receber para suas bibliotecas essa publicação, além de que ela está já disponível no site, que é o www.aids.gov.br. Bom, começam por duas cidades e depois vocês querem espalhar pelas outras capitais. Há um cronograma, como é que vai ser feito isso esse ano? Então, para esse ano, agora em agosto nós avaliaremos o projeto, vamos montar a estrutura final de capacitação. Estamos partindo justamente das capitais onde o programa de academias da cidade está mais bem implementado já. Exatamente. Esse vai ser, não temos ainda o cronograma fechado, porque nós estamos finalizando o piloto, mas para o segundo semestre a gente já deve propor para alguns municípios, tem alguns que a gente já está em contato, como Fortaleza, por exemplo, e nós vamos então fazer o cronograma para as capitais nesse primeiro momento, nesse segundo semestre. Já tem uma estimativa de investimento para desenvolver esse projeto, para tirar esse projeto do papel? Esse projeto, na verdade, ele está sendo feito em parceria com as coordenações de DSTA dos municípios, as coordenações do Programa de Academias da Saúde e o Ministério da Saúde. Então, eles fazem a parte deles de sensibilização, que é o primeiro momento, e o Ministério da Saúde entra com a capacitação específica. Não são grandes recursos, a gente tem previsto as capacitações, e estamos fazendo com essa parceria, cada um entra com a sua parte. E assim todos ganham, né? E assim todos ganham e vai dando certo. Tá certo. Cátia, vamos falar agora um pouquinho dos números da doença aqui no Brasil. Todos os anos, cerca de 35 mil brasileiros descobrem que estão infectados. Qual é a grande preocupação hoje do Ministério da Saúde em relação a essa doença? A preocupação do Ministério da Saúde continua sendo a prevenção, né? Especialmente entre jovens. E o uso do preservativo, né? Isso não mudou, né? Embora a AIDS seja hoje, tenha o perfil de uma doença crônica, é uma doença crônica degenerativa. O tratamento muito mais moderno e muito mais seguro do que nós tínhamos na década de 90, ainda assim é um tratamento complicado, é um tratamento para a vida toda, né? Não é fácil viver com AIDS, não é fácil aderir a esse tratamento. Existe uma série de efeitos que podem surgir, então assim, nós sempre vamos estar falando de prevenção. A prevenção ainda é e vai ser sempre o melhor remédio contra a AIDS. O perfil das pessoas que têm a doença mudou ao longo dos anos? O perfil das pessoas, acho que sim, vem mudando e a gente vai se surpreendendo. Hoje em dia nós temos também mulheres, muitas mulheres infectadas. Terceira idade. Terceira idade, temos essa faixa etária da terceira idade, onde vem crescendo bastante. Temos aumento dos jovens, talvez porque não tenham vivido o que nós vivemos no início da epidemia, onde não havia nada a fazer e as pessoas morriam, né? Nós que perdemos muitos dos nossos amigos, por exemplo. Então parece que hoje há uma certa banalização. Exatamente o que eu ia te perguntar. O fato de a doença ter tratamento de hoje, se poder conviver normalmente, levar uma vida, digamos assim, normal, fez com que as pessoas dessa geração, digamos assim, relaxassem no caso da prevenção? É, a gente acredita que de certa forma sim e infelizmente, talvez por essas informações de que isso, há tratamento e de fato há, mas é importante frisar que a AIDS ainda não tem cura, né? Ainda é uma doença que não tem cura, ainda não tem uma vacina, com todos os esforços que muitos países vêm fazendo. Então assim, de fato essa questão não mudou. É uma doença crônica, degenerativa e é difícil, não é simples, né? Não é só tomar remédio e cada vez mais as pessoas vivem melhor, vivem com mais qualidade, isso é verdade. Mas a doença permanece, né? Mas a doença permanece. Bom, em relação ao tratamento, diagnóstico precoce, o que tem de novidade? Bom, em relação ao tratamento, drogas novas vêm surgindo. O Brasil é referência, né? O Brasil é referência, nós recentemente incorporamos algumas drogas novas de terceira linha, né? Para casos onde há resistência de tratamento, mas... E a grande novidade na prevenção, a gente pode dizer que é o teste rápido, confirmatório, o teste rápido diagnóstico. Ele demora quanto tempo para ser feito? Cerca de 30 minutos, né? Você tem o resultado na hora, ele está disponível em todos os centros de testagem e aconselhamento. Mas ele é para todo mundo ou é só para caso específico? Não, ele é para todo mundo, qualquer pessoa pode ir a um serviço onde se faz o diagnóstico. Aí varia muito de estado para estado de município. Em alguns estados já está bastante bem implantado nas unidades básicas de saúde. Em outras, as referências são os centros de testagem e aconselhamento, os CTAs, como a gente fala. E qualquer pessoa vai chegar, vai receber um aconselhamento pré-teste, vai fazer o teste e depois vai ter o seu resultado. No aconselhamento, ele é individualizado e junto com o que a gente chama de um aconselhamento pós-teste. Onde vai se conversar, vai se tirar todas as dúvidas que a pessoa tem, justamente sobre prevenção, sobre práticas sexuais. Ele está disponível na rede e é um teste seguro. O Brasil já produz, nós desenvolvemos um algoritmo, uma sequência para essa testagem. E ele está sendo bastante utilizado e é uma estratégia muito importante, que é a estratégia do Fique Sabendo, né? Que o Ministério da Saúde tem em parceria com os estados e municípios. Bom, apesar de todos esses avanços, de toda essa tecnologia, o bom mesmo é não ter a doença. Portanto, a palavra de ordem é mesmo a prevenção, né, Kátia? Exatamente. A palavra é prevenir. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, estamos à disposição. Se você ficou interessado e quer outras informações, então entre na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!